Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Mortal Kombat 10, tá certo galera? E hoje a gente vai vendo os personagens que eu mais gosto nesse jogo do Mortal Kombat, que é a Kitana. Vamos lá, Kitana, vou botar ela para bater na irmã, Melina, esse jogo é bom demais, é o jogo de luto que eu mais gosto, para mim é o melhor Mortal Kombat, vamos esperar que o Mortal Kombat 10 esteja melhor. Bom galera, a Kitana, ela é um personagem que ao mesmo tempo pode ser bastante evasivo, mas ela é muito agressiva, ela tem os leques dela né galera, o leque ela manda embaixo, manda em cima, ela manda de qualquer jeito, é muito rápido, uma das melhores magias do jogo. E ela consegue manter a distância muito bem com os leques, no ar é muito rápido e tem uma recuperação muito grande, eu gosto muito da Kitana, tá? E a Kitana, ela também tem vários golpes muito bons, por exemplo, o triângulo dela parado, olha isso, olha a distância que vai esse ataque, e ela ainda dá uma andadinha para frente, é muito longe que isso aqui vai. E tem o frente, o frente e triângulo também, olha a distância que isso aqui vai. Então a Kitana, ela tem muitos, muitos recursos, é um personagem que eu gosto muito. E ainda tem, olha essa evasão aqui, que ela serve para trás com o quadrado. Você pode levantar com isso, ela vai longe minha filha, ela vai que vai. Deixa eu botar aqui, opções de prática, bota informação, não, bota shape. Ainda tem o X-Ray. A Kitana é muito boa cara, na moral. O combo dela básica é esse frente e triângulo, é frente e triângulo quadrado, né? É, é frente e triângulo quadrado, trás, trás triângulo, é isso mesmo, ó. Frente e triângulo, quadrado, trás, porra, calma aí. Vocês viram, né? Então é, frente e triângulo, quadrado, levantou, bateu. Sentiram, né? Deu 32% de dano, mas pode dar mais, pode dar mais se você vier com voador. Voador, tá vendo? Foi 35% de dano, mas pode dar mais ainda se você der com o X-Ray, tá certo? Que é mais ou menos assim, ó. Pera aí. Ah não, voadora com, é, voadora com chute não dá, tem que ser voadora com soco para funcionar com o X-Ray. Ah, errei. Calma aí, vamos fazer de novo. É, muita, pra você acertar combo no mortal, pra você acertar combo no mortal, é muito tentativa e erro, certo? Fica tentando aqui a vida inteira que uma hora você acerta. Pô, acertei, mas não saiu o diabo do X-Ray. Outra, esse combo da, da Milena também, ué? Esse combo da Milena também, da Kitana, é muito seguro, sabe? Se o cara defender, você tá bem. Ah, 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 ah. Não tô acertando. Se você, se você, se o cara defender, você fica bem. Se o combo te protege. Agora sim. Farewell. Vamos lá, os X-Ray novos vão se ficar muito, tão muito mais foda, mané. Por causa da perfeição do grafo, né? Quanto é que deu essa bagunça aí? É, 48% de dano. E ela ainda tem outros, ela ainda tem outros combos, cara, que é... Que são bizarros. A Kitana tem muito recurso, cara. Eu gosto muito desse personagem. Né? Como é que é? Maneiro. Bom, já viu tudo aqui que deu pra ver da Kitana. Então, vamos, né, no... Vamos pra porrada. Vamos dar uma olhada nela, depois vamos ver os fatalities da Kitana. E depois vamos vê-la no detalhe, lá no... Na crypt, o final dela, pra fechar. Vamos, então, pro combate, torneio. Eu espero que, igual o Injustice, Mortal Kombat tenha mais modos de torre. Porque os modos de torre do Injustice foram muito maneiros e eu acredito que vai ter mais nesse aqui também. Bom, Kitana, eu vou botar outra roupa. Ela tem várias roupas, mas eu vou botar a roupa 2. Daqui desse jogo, muito difícil. Kitana. Muito difícil, pá, pá, pá. Primeiro contra o Striker. Ó, a Milena ali, logo em segundo ali, pra, né, já causar um Bad Blood. Entre as meninas, aí. Eu já vou começar no combo, moro? Não vai ter brincadeira, não. Aí, o golpe dele me ganhou. Aí, tá vendo que você... O gancho dela é muito bom também. Eita, calma aí, Striker. E desça, não toma meus leques. Ai! Tem que aproveitar que o Striker não tem... Não tem teleporte. Aproveitar que ele não tem teleporte, então larga o leque mesmo, meu irmão. Larga o leque, porque quando não tem teleporte, o cara não pode alcançar. Vamos ver qual é o primeiro Fatality. Daqui tá, né, vamos lá. Fatality é uma coisa tão maravilhosa, né, cara? Fan Operator. Baixo, baixo, transferente, triângulo. Vamos lá. Kitana vence. Fatality. Moral, mano, eu tive... Eu acho engraçado que as mulheres do Mortal Kombat lutam com muito pouca roupa, tá ligado? Realmente, definitivamente, não é a melhor roupa pra você ter o melhor desempenho na luta, né? Mas, né? Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra isso. Caraca, uma cara de homem. Bota a máscara, Kitana. Na moral, tá mais feita que a Bilena sem máscara. Deixa nós dançar. Deixa nós dançar. A Milena é muito foda também nesse jogo. Cara, e esse Polking da Kitana é uma máquina? Olha isso. Toma. Pô, tá brabo essa Milena aí, hein? Ai, não saiu, merda. Ai, essas... Ah, não sentei nenhum combo nela. Caraca, eu odeio esse special da Milena, mané. Ô, tô segurando o botão de defesa, sua vagabunda. Filha da mãe, cara. Isso. Nossa. Foi bem épica essa, hein? Caraca, no finalzinho conseguiu pegar. Deixa eu... Vamos lá, cadê? Ó, Splitting Headache. Nossa, um monte de comando. Frente, baixo. Frente, baixo. Frente, trás, X. Frente, braço. Frente, trás, X. Olha o suspeito da Milena, Kitana, quase aparecendo ali. Acho que a Calabresa é quase fora. Kitana vence. Caraca, olha o melão. Vambora. Eu botei as lutas um round só mesmo pra correr mais rápido. Ai, noob. Caraca, peguei a sequência de personagem chato que vou te falar, hein? Noob, Cybot. Você vai aprender respeito. Não é nem p합 아무�. Fique surpreendente. Antes undida. Olha isso, cara. O cara prevendo o meu ataque. Já sabia que eu ia mandar o Lek antes. Babaca Babaca Ah não Tomou Falhaço Toma um leque na cara mesmo Bom galera eu vou Eu vou voltar pra lá Pra gente dar uma olhadinha na Na necrópole E E ver o final da Kitana e fechar o vídeo Kitana é um personagem muito bom, eu recomendo muito pra todo mundo Que quiser jogar E é um personagem bem competitivo Competitivo tem o que? É muito assim Tipo o Tyron é Cabal É o melhor de longe Cabal, Raiden, Kung Lao Milena, Kitana Smoke, Cyrax Cyrax é bom demais Tem vários, tem vários Sonya, Johnny Cage Tá Kitana Ah, vamos dar uma olhada Ver as vestimentas alternativas Não ativar Porque já tá Já tá ativado, né E vamos dar uma olhada Na Kitana Aí essa é a Kitana Normal, pá Caraca, tô muito cabelo E ela achar moscada Olha as tetas dela Quase de fora aqui Só com um pedacinho ali No mundo real Acho que a Albreza já tava aqui fora, hein Bom Toda achar moscada E o cabelo Continua perfeito, né Caraca, a mão ali Toda zoada Detalhezinho ali Nossa Wolverine Que dá essas garradas aí Ah, é muito maneiro isso Porque o boneco vai ficando arrebentado Com o Favá passando a luta Irado Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Agora, fiquem aí, né Com o final Da Kitana Como eu havia falado Mas esqueci por um segundo Tá bom? Valeu, galera Kitana Had ended Shao Kahn's life For his betrayal She had discovered The truth about Mileena But rather than slay her as well She took pity On her half-sister She offered Mileena A home within the Edenian aristocracy She was, after all Of royal blood Mileena cautiously Accepted her sister's invitation With Mileena And Jade At her side Kitana Formed a fighting force Dedicated to bringing justice To the realms Never again Would a warlord Arise To create Such terror To be continued over And Jade To be continued over To be continued over